É campeão, é campeão, é campeão, ah garotinho, primeiro ano nosso aqui e nós já levanta o caneco porque com o Luxemburgo é assim, eu falei no vídeo anterior que Luxemburgo 93, 94, 96, 2008 e agora 2020 Profechou, Luxemburgo tá certo, campeão paulista de novo, e Titão, eu falei que contra vocês, goleiro nosso fecha o gol mesmo foi com o Sérgio, foi com o Veloso, foi com o Pras, foi com o Marcão e agora com o Everton Fizemos 1x0 com o Luiz Adriano, depois fez empatado lá no pênalti, no último segundo, foi só pra dar emoção Porque aí nos pênaltis, o Michel bateu e? O Everton! E depois o Cantilho bateu e? O Everton! E o pênalti decisivo ficou no pé do nosso menino, da cria da academia, Patrícia de Paula que bateu e foi, gol do Palmeiras! Campeão paulista de 2020, esse é o Verdão, campeão, Titão, lamento, Fred, lamento, Fernandinho, lamento mas eu cheguei pra ser campeão de tudo esse ano Avante palestra, escópia, que lá a vitória é nossa! É, meus amigos, torcida corintiana, não é sempre que ganha, hein? O Coringão perdeu nos pênaltis pro Palmeiras num jogo que se não priorizou a qualidade, emoções não faltaram O Palmeiras que fez 1x0 numa cabeçada com o Luiz Adriano recebeu o empate no finalzinho aos 50 minutos com um gol de pênalti do jogo Gol que deu esperança pra torcida corintiana Mas nos pênaltis, o Palmeiras acabou vencendo E ó, você que fica criticando Cantilho, Michel Macedo que perdeu os pênaltis Amigão, só perde quem bate, tá? Então, fica a dica Vai Corinthians, sempre a coisa linda do pai E comemora, vaguinho Fala o que você tá sentindo, solta a voz, rapaz Parabéns! Fui! Ê, futebol brasileiro, hein? Foi tudo em Cavalão Será que era hora de voltar ao futebol? Pois é, final de semana agitado aqui em São Paulo Tivemos a final do Campeonato Paulista no sábado Um jogo sem vergonha Sem muitas boas jogadas Mas que no final até teve um quesinho de emoção Teve pênalti no último lance Depois a disputa foi para os pênaltis E um deles lá foi campeão Que eu nem sei quem Que também não me interessa nenhum desses dois times No dia seguinte, no domingo O Brasileirão iniciou também para os paulistas Mas o São Paulo foi até Goiás jogar O que aconteceu? Não podia ter jogo Porque 10 jogadores do Goiás Testaram positivo para a Covid-19 Mas a dona CBF Quis até o último momento Dizer se podia ou se não podia Esperou a decisão do STJD Olha que vergonha Tava na cara que não podia ter jogo Deixaram até os jogadores do São Paulo aquecer Que vergonha O Hexa vai demorar para voltar Com essa organização que a gente tem aqui no Brasil, hein? Meu Deus do céu Que vergonha que é esse campeonato Ó, por hoje é só É o que tem aqui para dizer Ah, o Santos O Santos mais uma vez Não ganhou desde que voltou o futebol Após pandemia Para dizer que não foi de todo ruim O Marinho estava no meu cartola Era o meu capitão Fez o único gol do Santos na partida Mas é claro que o Santos não ganhou, né? No finalzinho o Claudinho foi lá E empatou para o Bragantino Que beleza Devolvam o meu Santos E devolvam o futebol brasileiro, hein? Tá uma vergonha E vamos ver no que vai dar Ó, quem veio? Ah, garotinho Começou Brasileirão Vamos falar do São Paulo Não? Não vamos falar? O que aconteceu? Dez jogadores do Goiás Testaram positivo Para o Covid? Não tem jogo, então Eita, eu falei Que estava Estava voltando a esta hora Eu falei São Paulo, por exemplo Nem voltou, né? Na verdade, né? A gente estava na expectativa Para o São Paulo voltar Mas hoje não tem jogo Tem? Tem jogo? Vai ter jogo Vai ter jogo, gente Falaram que vai ter jogo Não vai ter mais? Não vai ter Então não vai ter jogo, hein? Tá organizado o negócio Vai, vai ter, vai ter Hoje sim, garotinho Hoje sim O São Paulo tá em campo, inclusive Tá aquecendo Já o jogo vai rolar Não, não vai ter Agora Agora cancelou mesmo Eita Que baderna Mas eles testaram Positivo Pela manhã E deixaram o jogador São Paulo entrar em campo E aí Cancelaram o jogo Futebol brasileiro, gente Então não tem jogo, não Tá bom? Voltamos a qualquer momento Com mais informações Ei Futebol brasileiro Tchau Tchau Tchau